Boa noite, começou hoje o segundo encontro de bioarquitetura em Nova Friburgo que promete reunir grandes nomes ligados à sustentabilidade. Salute ao Filô. O fim de semana vai ser de discussões sobre sustentabilidade em Nova Friburgo que vai acontecer a segunda edição do encontro de bioarquitetura aqui na cidade. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a produtora do evento, que é a Micheline Silveira. Micheline, bem-vinda aqui ao ZunTV Jornal, obrigado por participar. Qual a proposta deste ano? Então, nós vamos falar muito sobre bambu, a utilidade do bambu na cadeia produtiva da arquitetura. Todos os conceitos da bioarquitetura, a preocupação é trazer para a região serrana essas questões do aproveitamento de água, da energia solar, dos ventos, da iluminação natural a fim de promover uma eficiência energética nas construções. E a bioarquitetura dá essa possibilidade. Agora, quem for o evento vai ter lá exemplos de aplicações da sustentabilidade na arquitetura que deram certo. Sim, com certeza. Os palestrantes todos vão trazer cases de sucesso, vão falar como se aplica. E é um evento aberto a todos, quer dizer, não é um evento técnico, é um evento conceitual. Então, qualquer pessoa que queira ter uma casa dentro dos conceitos da sustentabilidade pode frequentar o EBA, que vai ter as suas necessidades supridas, suas demandas supridas. Agora, quem quiser participar, a necessidade de fazer alguma inscrição, como deve proceder? Então, é www.eba.eco.br, tem toda a programação, o currículo dos palestrantes e a inscrição. Quem quiser participar, então, começa que dia, o horário local, vão ser várias palestras, né? Vai começar quando? Começa dia 15, sexta-feira, 9 da manhã, vai até as 18 e vai até o dia 17. O dia 17 é a oficina no Tibar, no Instituto de Tecnologias Intuitivas. Vai ser um dia inteiro de muita alegria, com quatro palestrantes, falando sobre bambu, artesanato indígena. Temos aí os chavantes presentes ao evento também, um almoço gostoso para o pessoal e as inscrições estão lá no site. Então, para finalizar, faça um convite, Micheline, para que as pessoas possam comparecer, passando também o local onde vai acontecer o EBA. Então, o EBA acontece no Plaza Domingues, no hotel ali do Suspeiro. Convido a todos a participar, é um evento bem bacana, importante. A ideia é que a região serrana atente para a necessidade de a gente reproduzir o modo de viver um pouco diferente do que a gente vive hoje, não é bom? Ok, muito obrigado, tá, Micheline, pelas informações. Então, tá aí a dica. O evento começa na sexta-feira, dia 15. Salute ao Filô, para o Zoom TV Jornal. Tchau.